É um prazer ter-vos aqui conosco. Obrigado também. Agora que vou levantar a paz. É agora. Amanhã Luís Franco Bastos, Helena Isabel, Cláudia Casimbra, no play, em câmera lenta. A edição infantil do 2º Prêmio Nacional de Cruzado. Este homem é louco. Amanhã voltamos. Um grande beijinho. Tu és o pior! Não!